TV Sem Emprego, bora anotar aí as oportunidades, as ofertas desta terça-feira. Eu começo trazendo aí a dica, a oportunidade, na verdade, operador de equipamentos 1, valor do salário R$ 1.711,67. O telefone para contato onde você vai agendar uma entrevista e entregar o seu currículo é Precisa ter ensino médio completo, disponibilidade para início imediato e também disponibilidade de horário. Operador de equipamentos nível 1, R$ 1.711. Vendedor externo é a segunda oferta do dia. Valor do salário R$ 1.800. Telefone para contato onde você vai cadastrar o seu currículo, 67-99-940-2003. 999-940-2003. A empresa oferece vale transporte, vale refeição, auxílio creche, plano odontológico e plano de saúde. Então está aí então para vendedor externo, R$ 1.800 e o telefone está no seu visor. E a gente chega aí com a última oferta que é auxiliar de padaria. Valor do salário R$ 1.674,00. A empresa oferece o café da manhã, lanche mais cesta básica, se não tiver faltas. A jornada de trabalho é das 7h às 15h20 ou das 10h às 18h20. Intervalo de uma hora. Trabalhar de segunda a domingo e inclui fim de semana e também os feriados. A folga é por escala. Então se você vai concorrer a uma dessas vagas, olha, boa sorte. Não esquece de comentar aqui depois conosco. Para Israel conseguir ficar empregado naquela vaga que você ofertou, tá bom?